Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho mostrar para vocês um artesanato aqui, ó, usando garrafas. Garrafas que você joga fora, garrafas que você encontra no lixo, entendeu? E eu vou estar fazendo um artesanato aqui bem fácil, bem econômico, custo zero. E vocês vão gostar bastante. Praticamente o custo é zeríssimo e você vai estar utilizando aí no seu rack, na sua cozinha, no seu quarto, aonde você quiser. Bem, meninas, vocês estão olhando isso daqui, ó? Isso é aquela redinha que vem protegendo, mamão, as frutas que nós compramos no supermercado. E eu vou estar utilizando isso daqui. Isso daqui eu peguei no supermercado, não me custou nada, que eles jogam fora. Essas garrafas aqui, ó, também foram encontradas na rua, não me custou nada. E eu vou mostrar para vocês agora passo a passo. Desde já, se você não é inscrito aqui na nossa casinha, eu peço para vocês se inscrever, ativar o sininho, compartilhar no grupo da família e dos seus amigos. Vamos deixar de conversa e vamos logo para o que interessa. A primeira garrafa que nós vamos fazer logo a transformação vai ser essa daqui, ó. É uma garrafa simples de suco de vinho, lavei, limpei e eu pego essa redinha bem aqui, ó. E vou fazer o seguinte. Ó. Tá vendo como ela já ficou com visual, transado, bonito. Você pode até abaixar um pouquinho mais, ó. Aqui já tem uma transformação e você pode estar usando com plantas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é essa daqui, ó. No mesmo sistema. Você pode estar usando ela assim, ó. Ó. Bem diferente. Aí você amarra um lacinho bem aqui, se você quiser. Entendeu? Aqui, ó. Peguei um pedacinho de cinzal. Você amarra. E dê aquele lacinho, ó. Vai ficar rústico, tá, meninas? Ó. Aqui já é outra ideia. Aqui o mesmo sistema, ó. Dividi no meio a redinha e só vou enfiar assim, ó. Então, ficou aqui, ó. Esses três tipos de garrafa, ó. É um trabalho rústico, bonito e bem transado. Agora, eu vou colocar lá no meu rack, vou mostrar pra vocês como fica bem transado e bem bonito e na moda. O lixo que se transforma em luxo. O lixo queして, ó. O lixo que se transforma em luxo. É um trabalho rústico, ó. O lixo que se transforme com a gente. É bem-se, ó. É um trabalho, némez? E aí, ó. É um trabalho, néz... É um trabalho te…. E aí E aí